Fizeram uma graça Peguei tapete Boa Gal, smokei uma nova Opi Você Gal, como é você foi trás? Como é você foi trás? Como é você foi trás? Eu acho que tem Pode ter passado mais Pode ter passado mais, lá pra mim C4 É, ele pode ter passado CT lá Cuidado